Mais mortes em rodovia aqui em Goiás. Olha só, pessoal, nosso trânsito violento, né? Duas pessoas morreram em um acidente na GO 070. Fred Silveira. Pois é, mas uma tragédia que acaba tirando a vida, nesse caso, de duas pessoas sendo um motociclista e também um pedestre na GO 070, no sentido de Goianira para a Goiânia. Essas duas pessoas acabaram perdendo a vida. A gente conversa agora com a delegada para tentar entender um pouco mais desse caso. Porque, segundo testemunhas, delegada, o motociclista teria tentado fazer uma ultrapassagem em um local e acabou atingindo essa outra vítima, que era o pedestre. Exatamente. É um delito que aconteceu em via pública. Nós temos filmagem do fato, que vem muito a esclarecer sobre a dinâmica. Entretanto, ainda há necessidade de que os nossos policiais estejam no local para averiguar detalhes do fato. O que nós temos nesse momento é que o motociclista foi ultrapassar pela esquerda numa faixa que não dava direito à ultrapassagem. E o pedestre também estava atravessando num local que não é permitido a travessia. Portanto, de imediato, nós acreditamos que houve falha das duas pessoas e, infelizmente, acabou que os dois vieram a óbito. Agora, delegada, quando acontece nesse caso como esse que a gente está conversando, o que acontece a partir de agora, já que tanto o motociclista como o pedestre acabaram perdendo a vida? A Polícia Civil tem que fazer toda a investigação nesse caso, principalmente para averiguar se não houve nenhuma intervenção de terceiros ou o motociclista não foi fechado. Enfim, todas as circunstâncias do fato. Mas, provavelmente, como o que parece, se um ou outro deu causa ao acidente, esse inquérito será arquivado por extinção de punibilidade devido à morte do agente, visto que os dois faleceram no local. Delegada, agora um ponto chama muita atenção. A gente tem notado muitos acidentes envolvendo motociclistas. Como a senhora disse agora há pouco, às vezes vão ultrapassar por onde não deve, passar nos corredores que tem muitos veículos. Um detalhe pode custar a vida de alguém. Sim, um detalhe. Nós temos que lembrar que a velocidade da via é muito importante. A não utilização de álcool, a sinalização, respeitar a sinalização, como já diziam nossos pais há muito tempo atrás, mais vale perder um minuto na vida do que a vida em um minuto. Então, assim, as diligências necessárias, para isso que há necessidade da Carteira Nacional de Habilitação. Exatamente para que o condutor esteja apto a dirigir. Logo, ele deve dirigir utilizando todos os conhecimentos que foram lhe dados nesse momento de aprendizado. Ok, obrigado, delegada. Olha, a gente relembra mais uma vez, são acidentes que vêm acontecendo nesse caso da GO 070. Duas pessoas acabaram perdendo a vida. Um acidente que envolveu um motociclista e também esse pedestre. Obrigado. Obrigado.